Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral, desde 1996 não tem nenhum episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo.